Fala pessoal, vindo da notícias aqui pra vocês, primeiro queria pedir desculpa pelo susto, cara, muita mensagem, fico muito, muito feliz em ver que vocês se preocupam, e fiquei até triste porque tanta gente preocupada mandando mensagem, não só aqui no Instagram, mas minha família também, eu simplesmente não consegui nem, eu sinto que eu tô dormindo há um dia e meio, só a partir de ontem à noite que eu comecei a melhorar, mas pra que vocês entendam o que aconteceu, tudo indica que eu comi uma carne estragada, e essa carne estragada, cara, desenvolveu uma infecção e eu tive que sair correndo pro hospital porque eu tava vomitando muito, diarreia, cheguei aqui, já com febre, já tava muito ruim mesmo, muito ruim, desidratado aos tremos, nada que eu, se eu tomasse um gole de água eu vomitava na hora, vocês terem noção, né, e aí a gente fez um exame, e aí com esse exame, que é tipo uma ultrassom, apareceu, pareceu que tinha uma obstrução, né, no meu intestino, e essa obstrução, ela podia ser um caso cirúrgico, né, e aí a gente ficou preocupado e tal, e aí eu fiquei aqui, obviamente, né, internado, né, eu fiquei aqui no hospital, e aí ontem mesmo, no fim da tarde, eu refiz o exame, e ele saiu o resultado agora de manhã, e tava limpo, não tinha obstrução nenhuma, graças a Deus, né, então isso é um ótimo sinal, né, eles disseram que só apareceu aquilo no primeiro exame, porque como eu tava ali no meio da infecção, é normal que às vezes o exame saia diferente, mas não tinha obstrução, então isso é um bom sinal, hoje eu tô me sentindo muito bem, né, eu tô me sentindo ótimo, e é isso, manos, agora é só esperar pra poder ser liberado.